Olá pessoal, boa tarde. Sou a Poliana, assessora de marketing da Faculdade da América. Hoje estamos aqui com o coordenador do curso de Ciências Contábeis, o professor Sérgio Agostinho. Ele vai conversar um pouquinho com a gente, a gente vai bater um papo sobre o curso de Ciências Contábeis. Tudo bem, professor? Tudo joia. A gente pode... você poderia falar para os alunos e para a nossa sociedade também, um pouquinho sobre o curso de Ciências Contábeis. Obrigado pela oportunidade. É interessante a gente ter esse papo aberto, falar sobre a área de estudo das Ciências Contábeis, porque são as ciências que estudam o patrimônio. Nós costumamos dizer que são todos os modos científicos que produzem riqueza e valor. Então a sociedade, ela se ampara nas Ciências Contábeis para comparar, para negociar e até mesmo para apurar o resultado das suas operações. No curso Ciências Contábeis, os nossos alunos vão estudar, lógico que, matérias das Ciências Contábeis, chamadas contabilidade, mas também vão passar por métodos quantitativos, matérias humanísticas, direito, administração e um rol de conhecimentos que deixa esse aluno bem equipado ou preparado para as adversidades do futuro mercado de trabalho. É, porque na contabilidade ele acaba aprendendo um pouquinho a gerir uma empresa também, né? Entra um pouquinho na parte administrativa também, né? Então isso é muito bacana. De fato, a gente estuda várias matérias relacionadas diretamente à administração. E as matérias de contabilidade, elas não existiriam se não fossem os processos administrativos. Exato. Então existe uma relação muito próxima entre gestão, contabilidade e o funcionamento das organizações. Muito bacana isso. Como que está hoje, professor, a questão de estágio para esses alunos? Olha, estágio é o grande diferencial do curso Ciências Contábeis. Nós acreditamos que é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Nós temos aí uma demanda muito grande para alunos que já estão no curso e essa possibilidade, inclusive, para estágios remunerados, no qual o aluno estuda, trabalha e, consequentemente, depois acaba se empregando através dessa porta de entrada que é o estágio. E isso é muito bacana. E respeito das áreas de atuação do aluno que se forma em contabilidade? Boa pergunta. As áreas da Ciências Contábeis, elas são bem definidas em três grandes blocos. O primeiro é o autônomo. Ele pode ser um empreendedor da sua própria carreira, ter o seu escritório de contabilidade, trabalhar com a parte relacionada ao contador, bacharel e Ciências Contábeis, também como análise, perito, auditor, consultor. E ele também pode dedicar sua atividade para as empresas privadas e também para as empresas públicas. No caso das empresas privadas, nós temos vários cargos que exigem o diploma de contabilidade e, no setor público, vários concursos específicos para a área contábil. Inclusive, a gente menciona vários aqui que têm alta rentabilidade para aqueles alunos que gostam dessa parte pública. Muito bacana. Os alunos que fazem contabilidade, a gente sabe que no direito existe uma prova a ser feita para se conseguir um certificado, que é a prova da OAB. Na contabilidade, existe alguma prova ou ele só tem que ser formado, tirar o registro? Como é que funciona? A Ciências Contábeis também existe a prova, que se chama Exame de Suficiência. E é ótimo falar disso, porque se é uma coisa que a gente divulga como marca do nosso curso é ter uma aprovação nessa avaliação acima dos 80%. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que nem terminaram o curso e já finalizaram a prova deles dentro do próprio curso. Então, já estão aptos aí a exercer... Assim que terminar o curso, né? Assim que terminar a graduação. Já podem ir lá retirar a sua identidade profissional e ser um responsável técnico. Ou seja, exercer a profissão na íntegra. É engraçado que muitos dos nossos alunos já trabalham na área. E aqueles que entram sem ter trabalho, passam também a trabalhar na área. Entendi. Então, quanto mais negócio, quanto mais crescimento, quanto mais riqueza circula, mais contadores são necessários para fazer essa narrativa. Com certeza. E para a gente fechar, como que hoje está o mercado de trabalho na área da contabilidade? Então, como eu lhe disse, eu não consigo nem suprir a demanda por estágios e grande parte dos alunos já saem daqui com seu emprego garantido. Não que eles fiquem naquele mesmo emprego. Eu posso citar vários alunos que já trocaram de estágio várias vezes e de empresas várias vezes. Então, ele tem que estar preparado. E o curso tem feito isso, não só para os alunos, mas também para toda a sociedade. Interessante. Gente, eu queria agradecer primeiro ao professor. E em breve a gente vem, volta a conversar com ele, porque nós teremos aqui o NAF, né? Vou só falar assim, que é o núcleo? Núcleo de atendimento contábil e fiscal. Isso, a gente vai ter um bolo aqui dentro da faculdade. Então, em breve a gente vai bater um papo sobre isso, tá joia? Muito obrigada, pessoal.